Na semana passada, o PT de Mojimirim recebeu aval da Executiva Nacional para expulsar o vereador Valdemar Marcuro Filho, Oney, do Partido Petista. Houve reunião na Câmara de Recursos de Brasília e foi deferida a expulsão. A mesma decisão já tinha sido tomada no âmbito municipal e estadual. A gente definiu que a gente ia ser oposição ao governo estupe, justamente pela infinidade de processos que ele está tendo na justiça e alguns problemas que ele tem enfrentado junto à população e junto à justiça comum. E o Oney tem corroborado para ajudá-lo e a gente conseguiu êxito em todas essas esferas para expulsão dele. A partir desta notícia, é possível que haja mudanças na Câmara Municipal. Segundo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o mandato pertence ao partido ou à coligação e não ao candidato eleito. Considerando isso e por orientação da Executiva Nacional, o PT de Mojimirim deve pedir junto à justiça a cadeira ocupada por Ney. A gente já está em contato com alguns advogados aí, nosso advogado do partido, o Hernani Donato Grinanello. Temos um advogado do PT de Campinas, o Vinícius Casconi, também, que ajuda a gente em alguns processos. E a gente tem seguido uma diretriz do partido nacional, que vem já há algum tempo, a gente pregar pela ética no partido. Então, faz parte disso a gente pedir a vaga dele na Câmara para a gente corroborar com a justiça. O conflito entre o vereador Ney e os membros do PT começou no ano passado. A Executiva Municipal aponta fraude por parte do vereador perante a segunda vara da comarca, referente à venda de um imóvel de sua propriedade no distrito de Martim Francisco, que era objeto de penhora pela justiça. A sigla alega ainda que Ney votou contra requerimentos da oposição, que investigaria a Prefeitura sobre possíveis superfaturamentos na compra de materiais de higiene e limpeza, e na aquisição de lanches, marmitex e refrigerantes. Hoje, estes casos são investigados pela justiça. Ney também é acusado de contrariar posições do partido, como nas aprovações do projeto de lei de concessão do SAI, do Plano Municipal de Saneamento Básico e das parcerias públicos-privadas dos serviços públicos municipais. O PT é oposição do governo estupe, e o fato de Ney já ter declarado ser contra a cassação do prefeito, fortalece a defesa da executiva de que o vereador não pode mais representar os petistas na Câmara Municipal. Pelo processo que ocorreu na Justiça Comum agora, pelo processo de cassação do prefeito, há motivos para que aquela CEI da Câmara casse o prefeito e os seus direitos políticos, tanto dele quanto do vereador Ari. E ele declarou na tribuna já que é contra a cassação dos dois. E o PT é favorável. O vereador Valdemar Marcúrio Filho foi procurado para comentar essa decisão da Executiva Nacional, mas não retornou até o final desta edição. A assessoria do vereador disse apenas que não foi comunicada da decisão divulgada pelo PT. Legenda Adriana Zanotto